Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bianca, do Criarte Dança, idealizadora dessa linda metodologia. E o Criarte Dança, junto com a Balares, se uniram para montar essa linda aula e contar essa história em forma de movimento e dança. Hoje a gente está aqui na Casa de Espetáculos, junto com essas lindas bailarinas. Essas bailarinas são minhas alunas, elas estão aqui todas as quarta-feiras com a prof. E nós resolvemos unir o nosso amor e as nossas estrelas que tem dentro do nosso coração, para transformar essa linda aula em movimento e muita magia. Além das propostas, além da playlist, a Balares está disponibilizando, junto com Criarte Dança, um PDF para explicar como é que é que vocês podem contar essa história, quais são os elementos que podem ser usados, são sugestões e depois vem todo o plano de aula junto nesse PDF. A proposta que nós vamos apresentar hoje é baseada e inspirada no livro da Lari, da Balari. Vocês podem encontrar ele no site, vocês podem baixar ele em PDF e começar a contar a história com seus alunos, junto com o PDF que a gente disponibiliza, com as atividades, as propostas e a playlist. Ali também vocês vão encontrar sugestões de como contar, quais são os elementos que vocês podem usar durante a contação de histórias. A primeira atividade que nós elaboramos antes de começar a dança é a contação de histórias. Então o professor tem que se preparar para contar essa história, porque a nossa sugestão é a contação. E como nós professores geralmente não temos muito tempo na aula, então nós resolvemos dividir todo esse processo em contação, em propostas com movimentos e dança, e junto nós temos o livro que vocês podem baixar no site e a playlist. Essa é uma história de leveza e magia. Se vocês sabiam que existem fadas costureiras, fadas madrinhas, e as fadas elas estão em todos os lugares. Na janela, nas gotinhas de orvalho, nas flores, nas folhinhas. E existem também as fadas bailarinas que transformam e colocam magia nas roupas das bailarinas. Essas roupas que vocês estão hoje foram as fadas bailarinas que colocaram. Essas fadas bailarinas andavam pela fábrica da balare, que é onde tudo acontece, que é onde todo encantamento acontece. Olha só, aqui são as fadas bailarinas voando em volta da fábrica da balare. Essas fadas bailarinas andavam pela fábrica da balare e de vez em quando elas entravam lá dentro e faziam todo o seu encantamento e sua magia. Elas pegavam as fitas, dançavam, colocavam em todo o brilho. Só que uma vez aconteceu uma coisa. Tudo ficou cinza, toda a cidade ficou cinza. Um tule cinza apareceu em cima da nossa cidade. Nós todas não podíamos mais ir na escola, nós não podíamos mais ir na escola de dança, nos parques. Tudo ficou cinza e triste. Mas um dia, uma fada bailarina apareceu na fábrica da balare com uma estrela. E elas resolveram colocar essa estrela em cima dos tecidos da balare. Meu Deus, o que será que elas queriam fazer com isso? As fadinhas começaram a soprar, a soprar, a soprar, a soprar com todo o seu amor, sua magia. E olha o que aconteceu. Essa estrelinha se transformou em uma bailarina. Olha que linda. E aí, nasceu dessa estrela a Lari. A Lari da balare. Que nem essa menina que está aqui no peito de vocês. Mostra aí o peito de vocês para a profe. Deixa eu ver. A Lari está aí? Aqui. Essa é a Lari que nasceu através dessa linda estrela que as fadas trouxeram para a fábrica. Essa Lari se transformou numa linda bailarina. Essa Lari dançava todos os balés que existiam. Ela dançava o Lago do Cisne. Ela dançava a Copélia. Ela dançava... La Filma au Gardet. E a Lari, você sabe o que acontece? Ela vai nas escolas levar toda a magia e o encantamento. Com muito amor. Com muito brilho. E aí, essa Lari começa a dançar junto com todas as bailarinas. E transforma essa aula numa aula mágica. Vocês estão vendo aqui? Elas estão vestidas de branquinho representando o Lago do Cisne. Olha que coisa mais linda. Ela representa todo o encantamento das fadas. As fadas fizeram uma magia linda lá naquela fábrica. Deixaram os figurinos todos lindos. E aí, a Lari, ela vai nas escolas e dança junto com as bailarinas. E olha as fadinhas escondidas perto. Vocês estão vendo as fadinhas escondidas? As fadas dançam junto com a gente. Quando a gente está dançando aqui. Quando a nossa aula sai muito linda. Eu tenho certeza que tem muitas fadas da Lari aqui com a gente. E a gente vai trazer essa fada e a gente vai trazer essa bailarina aqui para dançar com a gente. Combinado? Nós contamos a história. Claro que vocês podem contar da melhor forma que vocês acham que deve ser contada. O importante é que vocês estudem um pouco a história antes. Para que vocês possam colocar ela em prática com mais magia e encantamento. A partir dessa história, a partir dessa contação de histórias, nós iremos agora trabalhar com os movimentos. Nós iremos agora realizar as propostas, as dinâmicas com as músicas. E com muito amor e felicidade. Nessa primeira proposta, nós estamos sugerindo, nós estamos dando sugestões de como você pode aplicar uma atividade depois de ter lido e contado a história da nossa querida Lari. Eu vou botar uma música. Inclusive, essas músicas estão sendo compartilhadas com os professores. E a gente vai desenvolver um trabalho livre. Não muito difícil. Porque o que a gente quer é sugerir. A nossa proposta é que vocês coloquem essa prática na metodologia de vocês. Com a proposta de vocês. Do jeito que vocês querem. Nós estamos apenas dando sugestões. Então, agora as meninas vão ficar em pé. Com as perninhas fechadas e a mãozinha na cintura. Mostra para a profe as mãozinhas. As fadinhas, elas lançam magia. Então, elas têm muitos brilhos e encantos nas pontas dos dedos. Mostra para a profe os dedinhos com seus encantos. Olha, Laurinha, mostra para a profe. Muito bem. Então, na música, quando a gente for fazer um bracinho, alguma coisa, a gente sempre vai botar essa magia das fadinhas. Tá bom? Então, tá. Mãozinha na cintura. E vamos colocar a música. Postura. E bracinho direito com a magia da mãozinha da fada. Olha lá para a mão. Trocou. Outro bracinho. Mão na cintura. Mostrou essa pose linda. E um giro. Voltou, fadinhas. Mostra a ponta do pé para a profe. Mostra a outra ponta do pé para a profe. Fechou. Magia, 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 magia. Magia para todo o universo. Magia para a amiga. Volta. Volta. Magia para a outra amiga. Voltou. Gente, como vocês viram, é uma dança fácil. São movimentos fáceis. Claro, se vocês querem colocar um demi-plié em primeira, um tangi, um glissade, tudo bem. Aqui nós estamos só sugerindo ideias. Na nossa próxima proposta, nós estamos seguindo o livro. Então, o que acontece? As fadas bailarinas vão à fábrica da balare, transformar essas roupas e deixar elas lindas com muito encantamento. Então, as nossas meninas agora vão transformar esses tecidos e esses lindos laços em movimento. E elas vão dar magia para esse movimento. Vamos lá, meninas. Peguem a sainha. Segurem a saia. Olha só a saia. Olha que linda. E aí, lembra que a gente treinou como que se abaixa. Fecha a perna. Mã na cintura. Perninha fechada. Vamos ajoelhar uma coisa de cada vez. Primeiro, a joelha. Vamos fazer um pouquinho de magia. E aí, a gente vai fazer assim. E aí, a gente vai pegar na pontinha. E aí, nós vamos mostrar e ficar aqui para começar a dançar. Tá bom? Vamos lá, gurias. Sobe o braço. Pose bem lindas. Desceu. Fecha a primeira posição. Mãozinha na cintura. Concentra. Ajoelhando devagar. Magia na ponta dos dedinhos. Feche essa magia. Quero ver por cima. Muito bem. Mostra a ponta do pé para a profe. Ficou. Faz a cobrinha. Gira na pontinha. Muito bem. Agora, essa cobrinha vai por baixo. Ficou. Girou. Pega lá em cima. Mostra essa fita para todo mundo. Lindo. Ficou. E desceu. Como vocês viram, é uma movimentação muito fácil. Mas, claro, como eu disse antes, vocês podem aplicar um outro passo junto, tá? Com deslocamentos e mudanças de peso. Agora, nós vamos fazer a dança da estrelinha. Porque o livro conta que uma fada bailarina levou uma estrela para dentro da fábrica da balare. E essa estrela vai se transformar em... Espera que depois a gente vai ver. Nessa proposta, a gente começa com as meninas ajoelhadas. E eu uso sempre uma estrelinha para representar a nossa história. Porque depois elas vão levar essa estrelinha e colocar em cima de algum tecido. Então, elas vão se preparar agora sempre. Os dois joelhinhos juntinhos. As mãozinhas na cintura. Postura, né? Muita concentração. Costas assim, alongadas. Tá, gurias? Então, vamos lá. Vamos lá, posicionadas. Costas alongadas. Braço direito lá na frente. Vai até atrás, ó. As duas. Lá no alto, lá no céu. Ó. Brilha, 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 estrelinha. Mostra o braço da bailarina. Brilha, brilha, estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha. Ó. Quero ver você brilhar. Brilha, brilha, estrelinha. Agora. Brilha, brilha, estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha. Então, fizemos a dança da estrelinha para representar essa estrelinha que chegou lá na balare. Agora, nós vamos fazer uma dinâmica na qual as crianças vão colocar as estrelinhas em cima do tecido. Como as fadas bailarinas contaram no livro. Elas vão colocar essas estrelas em cima dos tecidos, porque pode acontecer algo muito encantador. Será que nós vamos revelar algo? Será que essas fadas bailarinas vão conseguir ter toda essa magia e transformar esse tecido em algo tão fabuloso? Vamos ver. Vamos ver. Prepara, então. Então, agora, meninas, prestem atenção. Com as suas estrelinhas, nós vamos caminhar na meia ponta e deixar essas estrelinhas em cima do tecido. Foi. Muito bem. Volta para o seu lugarzinho na meia ponta. Gente, existem duas formas que vocês podem começar essa dinâmica. ou a Lari pode nascer sozinha ou o professor pode pegar o tecido. Vamos lá tocar na Lari. Vem. Vem. Vamos tocar na Lari. Olha que linda essa Lari. Olha aqui. Será que se a gente mexer na mãozinha da Lari, ela vai mexer? Vai, ajuda a profe. Ajuda a profe. Meu Deus, será que ela consegue dar um giro de bailarina? Deixa eu ver se ela vai conseguir. Ah, meu Deus, eu acho que ela está pronta para dançar. Vamos fazer um círculo. Vamos, vou girando. Dançando lá. Vamos fechar a Lari. Foi. Fecha a Lari. Fecha a Lari. Fecha a Lari. Abriu a Lari. Agora vem uma seranda, uma seranda, uma seranda. bem feliz. Isso, guria. E vamos fechar a Lari. Vamos fechar a Lari. Vamos fechar a Lari. Vamos fechar a Lari. Solta a mãozinha. Solta a mãozinha. Mãozinha na cintura. Eu quero ver umas palmas bem lindas. Será que a Lari vai pegar alguém para dançar? Meu Deus, ela está escolhendo alguém. Pode escolher, Lari. Pegou a Mariana. Vamos fazer um círculo para a Mariana. Foi. E parou. Será que a Lari vai trocar? Meu Deus, ela está pensando em tantas bailarinas lindas. Pegou a Marina. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos jogar bastante magia para a Lari. Para ela encantar todos os estúdios de dança, todas as escolas de dança. Para ela ir dançar e levar todo o amor no encantamento. Vamos abraçar a Lari. Já. Uuuu. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessas propostas, dessas sugestões, dessas dinâmicas. Esse trabalho foi desenvolvido para facilitar os professores, porque muitas vezes nós, professores, temos a história e não temos uma dinâmica pronta. Além das propostas, a gente vai compartilhar com vocês a Balário Criarte Dança, uma playlist. Essa playlist que a gente usou aqui. Claro, vocês podem usar as suas músicas, os seus passos, como eu falei. O importante nessas sugestões todas é fazer com que a Lari vá até a escola de vocês. Que vocês possam colocar esse momento para as suas alunas, para os seus colegas e que vocês possam transformar em uma aula mágica com muito encantamento. Então, agora, vamos dar um beijo e um tchau para todo mundo? Tchau! Tchau!